Boa noite. Eu selecionei três canções iluminas, que tem Dorival Praia, com nomes em celebrado. E as três canções são paianas. A gente não vai ver, o Bertiola, que é o comporador agora, já faz dois anos, que se sente bastante do ouvido. Então, também é bem pertinente. Estou vendo a ordem do Bertiola. Pode ser na sua ordem. O pescador tem dor, o pescador tem dor, o bem na terra, o bem no ar. O pescador tem dor, o bem na terra, o bem no ar. O bem no ar é aquela que chora, mas quase não chora quando a gente sai. O bem no ar é aquela que carrega com a gente, pra gente pescar. O bem no ar é aquela que carrega com a gente, pra gente pescar. O bem no ar é aquela que carrega com a gente, o bem no ar. O pescador tem dor, o bem no ar. O bem na terra, o bem no ar. O pescador tem dor, o bem no ar. O bem na terra, Amém.